Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês adoram e tem muita treta Só por isso já dá pra saber qual vídeo que é, copiando skins, isso mesmo Porque tipo o povo, ele sim tá muito comigo copiando skins Tipo ele fica assim, meu Deus, cópia, traidora, impostora, ele fica assim Gente, calma, eu não explodi o mundo, eu não taquei uma bomba gigante na casa de vocês Eu só copiei skin e tipo esse ritão mesmo Quem é novo no canal não sabe, mas geralmente o povo fica me banindo Só uma vez nesse canal que uma menina confundiu a outra menina com a cópia que era eu E ela baniu a menina achando que era cópia, achando que eu que era cópia Então né, meio que esse dia foi uma conquista aqui pro canal Porque eu não fui banida, na verdade eu fui depois Mas eu fiquei muito feliz da menina que acreditou em mim, dizendo que eu era cópia Mas tudo bem Então quem já assiste o canal faz tempo assim Sabe que copiando skins é um vídeo que eu adoro fazer pra vocês Porque vocês se divertem muito E o povo se irrita e a gente gosta de dar uma irritadinha no povo De brincadeira É claro! Então chega de rolação e bora lá, tá copiando skin aqui do povo doido do Brookhaven Ok gente, acabei de achar uma casa da Vivi E eu toquei na porta pra ela vir aqui pra eu dar uma olhada na skin dela pra tá copiando Então vamos ver Tá de boa Tá gente, eu acho que vai ser melhor se a gente copiasse uma pessoa assim né Tipo que não é o dono da casa porque senão vai me banir e tal Ali, perfeito Eu acho que essa mulher é mãe dela Então, perfeito Já vi totalmente a skin né Que é uma skinzinha assim bem básica Então já vim aqui pra copiar E bora lá né Ok, foi bem rápido pra tá copiando a skin E agora a gente só vem aqui ó Na casa Peraí, a casa tá aqui E invade E pronto Nossa, sério Esse foi mais fácil do que eu pensava gente Até quando é fácil a gente tem que dar uma suspeitada Porque é muito difícil dar tão certo assim É verdade Então eu espero que eu não seja banida Então vamos ver Eu vou tentar Igual num vídeo de copiando a skinz Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Que a menina baniu a outra Achando que era a cópia né Sendo que era eu E ela achou que eu era a verdadeira filha dela Então foi uma doideira né Aquele dia Fiquei muito feliz De uma conquista Mas logo depois eu fui banida Então vou tentar fazer assim ó Eu vou tentar fazer com que a menina acredite que eu sou a verdadeira mãe dela Pra ela tá banindo a verdadeira E eu ficando aqui Pra ver né Depois que a outra mãe verdadeira vai fazer Tá Elas tão aqui eu acho É tão aqui Tá de boa Ok né De boa Por enquanto a menina saiu Tá vamos voltar fingindo que a gente é a mãe Olá minha filha linda Estou aqui né Super de boa com você Ai meu Deus Uma cópia filha Meu Deus do céu A menina tá tipo assim Meu Deus quem é a minha mãe Meu Deus filha Uma cópia impostora Me baniu Como eu falo é sobre isso E não tá nada bem Então né gente Eu não desisti não Vim em outra casa aqui né E eu achei uma mãe e uma filha Quem vocês acham que eu vou copiar A filha né Óbvio Porque a mãe É a dona da casa E eu não gosto de copiar o dono Porque ele vai ficar falando Ai mas você não tem como abrir a porta Você não consegue Sei lá Abrir a geladeira Porque você não tem permissão E não é a dona Então tipo Eu vou virar a criança né Óbvio Eu vou virar a criança E não tem como abrir a porta Então, né, já acabei aqui a skin da menininha E agora eu vou invadir Por que bater na porta, né? Super educada, não Por quê? Porque eu vou me ver, gente É óbvio que eu não posso fazer isso Porque eu não sou visita Sou invasora, né? Tá, tem outra pessoa ali Quem é aquela, gente? A visita? Será que ela adotou mais uma cria? Meu Deus do céu Tá, eu tô achando que vai ser um pouquinho difícil, né? Porque tem um monte de povo vigiando ali Então vai ser meio difícil de eu estar entrando Sem ninguém perceber Pra fingir ser a menina E ninguém desconfiar Ok, né, galera? De boa por enquanto Tá, a menina falou Pode colocar uma casa mais grande? Interesseira? Será? Não sei A única coisa que sei é que eu acho Que se ela fosse interesseira Ela estaria numa casa premium, né? Porque numa casa assim, normal Ela não estaria Então Sei lá, né, gente? Talvez ela só queira Ver em uma casa maior Então, de boa Tá Ok, vou vir aqui Ah não, gente Eu invadiço sem querer Sério Foi totalmente sem querer, gente Meu Deus Eu tomei um susto Era só de brincadeira Porque vocês sabem Que não dá pra passar pra casa Pela janela E assim, pela parede Mas daí eu fui Sem querer, tipo, de brincadeira Só, tipo, pra tentar ir Mas eu sei que não ia mesmo Ia acontecer o quê? Que eu entrei na casa É incrível Porque quando a gente quer uma coisa Nunca dá E quando a gente não quer Dá Gente Universo O que é isso, né? Tipo, gente Quando eu tô gravando Adotando e assustando Eu quero adotar Não vem ninguém Tipo, demora mil anos Pra vir alguém E quando eu tô fazendo um vídeo Como esse Copiar skins Ou algum outro Que não precise adotar Vem um milhão de pessoas Querendo ser adotada Então eu fico assim Universo Por que você não mandou Esses um milhão de pessoas Quando eu queria adotar? Tipo, eu fico assim Socorro, né? Então, né, gente Eu pensei um pouquinho aqui Raciocinei E eu acho que seria melhor Eu copiar a Violeta Que é a irmã da Sophie Do que a Sophie Porque a Sophie Ela tem uma perninha maior Por causa que ela colocou No Roblox E eu não tenho, né? Eu tô com a perna normal Da Bacon Então, eu vou virar A Violeta aqui rapidinho Em vez da Sophie Então, bora lá Copiar a skin da Violeta Então, né, galera Eu vou ter que voltar Ali na janela Pra ver a roupa Que a menina tava Porque eu não lembro mais, gente Que eu acabei esquecendo, né? Que essa menina aí É toda decorada Um monte de coisa aqui Chapéu, acessório Então Entre uma skin Muito difícil de copiar E uma fácil Eu prefiro uma fácil Porque essas difíceis aí Demora mil anos Então, ó Agora eu não tô conseguindo invadir Tá, invadir agora Ok Tá, cadê a menina? Tá, não estou vendo A menina Tá ali Ah, não Gente, ela trocou de roupa Eu tenho uma raiva Quando isso acontece Que eu tô copiando A skin da pessoa E ela vai lá E trocar de roupa Eu tenho que trocar Tudo de novo também Ai, ai, né? Mas é sobre isso E Tá tudo bem? Não sei Tá, nem sei mais O que estou sentindo Nesse momento Só estou Sentindo Que eu preciso copiar Essa skin Então Vamos copiar, né? Tá A calça Eu sei que é uma azulzinha Com borboleta E a blusa Ah, não Gente, ela trocou o cabelo Que cabelo que é esse? Não, sinceramente Eu não sei que cabelo é esse Mas eu vou ter que procurar Gente, sério Qual é o meu problema Que eu não tô achando esse cabelo? Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu procurei Em todos os cantos Aqui do negócio de cabelo E eu não tô achando Imagina Essa menina já trocou Eu demoro mil anos Pra achar o cabelo Que ela tá E ela troca Aí eu me ferrei, né? Mas Como vocês sabem Sou rebelde E não desisto nunca E eu acho que eu tô perto Vamos ver Aqui, gente Achei Finalmente Depois de duas horas Aqui no Broke Eu achei esse cabelo Agora falta roupa Que eu vou levar mil anos Também pra achar Tá Eu vou ver Com que roupa que ela tá Porque imagina se ela trocou O avatar inteiro O avatar inteiro dela Eu perdi meu tempo aqui Tá Mas ok É sobre E ela tá lá No segundo andar Então Eu vou tentar Meio que espionar ela Ok, gente É sobre E depois de mil anos Consegui Vem aqui, ó E vamos tentar E vamos tentar ver Que camiseta Que ela tá usando Tá Ela já deu uma mudada O rosto dela Ela botou um óculos ali Não sei se ela já tava Com aquele óculos E a roupa Eu acho que eu sei qual é Não Não é essa daqui É mais clara É um rosinha mais claro Peraí Deixa eu ver Eu acho que eu sei Qual blusa que é essa Gente Tá Peraí Tá Eu acho que é essa daqui Tá Agora o que falta É o rosto Que ela colocou um triste Não sei porquê Acho que tá acontecendo Alguma coisa aí, hein Vamos se ligar, hein Né, gente Tá Agora o óculos Que é um bem fácil Prontinho Já acabei a skin E só falta colocar o nome dela Ok Já coloquei o nome Só falta colocar o nome de branco, né E Prontinho, gente Já acabei aqui a skin dela E Vamos logo Ver o que tá acontecendo nessa história, né Que A gente precisa saber de tudo Das tretas que tá acontecendo aqui, ó Eu bati na porta Pra A menina ir ali Né A mãe dela Eu acho Espero que Vai só a mãe Pra eu vir aqui Tá Veio a menina Veio a menina Tá Ah, não Descobriu porque ela tá triste Porque a irmãzinha dela A Sophie Tá indo embora Gente, eu não sei o que aconteceu nessa história Mas Essa menina aí Deve ter se revoltado Não sei o que ela quis fazer E quis ir embora Será que a mãe dela falou Que a filha preferida dela Era a Violeta Gente, imagina Ó, gente Já cheguei falando que é copa E chegou uma menina invadindo Peraí É a Gil, gente É uma inscrita Ela entrou aqui Invadiu a casa da mulher Não Mentira A menina baniu A verdadeira Gente, meu sonho Eu consegui Enganar a mulher Pra ela banir a filha verdadeira Nem acredito E o meu sonho durou por pouco tempo Porque ela me baniu também É sobre isso, né, gente E tá tudo bem Então Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Se é novo Se inscreve E ativa o sininho das notificações Pra sempre ter a notícia dos vídeos novos E compartilha o vídeo com um amigo de vocês Tchau, gente E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho